Pessoal, o canal tava muito baixo astral, né, tava um negócio triste, pesado, que reflete um pouco do meu sentimento nesse ano Mas a gente não pode, né, viver só vendo as coisas negativas, né, por mais que tudo esteja uma desgraça A gente precisa manter o mínimo de sanidade mental e de... o mínimo de razão de viver e etc, né, pra você seguir em frente E aí por isso que eu decidi fazer uma coisa que eu não costumo fazer no canal, que é um react É um react de um vídeo já antigo, mas muito bom, eu já vi no passado, mas eu vou reagir vendo de novo aqui com vocês Que é do Tô Lezoando, é o vídeo Jair Kataguiri vs Kim Bolsonaro É um vídeo muito bom, lembro que eu dei muita risada a época, faz algum tempo que eu vi E eu vou assisti-lo aqui com vocês para que a gente tenha um pequeno momento de descontração É claro, não sem antes você, né, deixar aquelas 5 joias do infinito ali no botão de se inscrever no canal No sininho para você receber as notificações, está lá o dedo ali, para quê? Para você comprar, antes que vire cinzas, o manual de debate político e o link está na descrição Para você quiser comprar, muito bem, então vamos ver o vídeo Eu sou inevitável Eu sou imbrochável Todos sabem que nós vivemos uma crise institucional Pega no meu pau Nós não podemos E aqui, já revelo parte da pegadinha Eu tinha em casa, um quadro de vagina Não se compara com a tua, obviamente Uma, eu ganhei em Eldorado Paulista Correndo 10 centímetros Aquele que ia acabar com o Toma Lá da Cá Ele acabou com o Toma Lá da Cá Agora o que a gente tem é o Toma no Cu Toma no Cu É tomar o tira onde? No pé ou na mão? É na mão! Vou produzir cinzas do deseiro perrone Azilha xifone Sei que as minhas chances são remotas A minha chance só não é menor do que meu pau Eu já fui atleta Fui descoberto em 1969 Pô, fui ser paraquedista Que tem que ser Pouco QI E passei por lá Alguns de vocês devem ter estranhado O meu uso de calcinha Esse é o discurso que levou Bolsonaro A pedir uma mamadinha de seus colegas Denunciados por corrupção Lavagem de piroca na pia do banheiro Isso O meu sogro é o Paulo Negão Sou apaixonado pelo Paulo Negão E se tornou íntimo de Dias Toffoli Que ele chamava de advogado do PT Hoje chama de meu gotodão Mas escolheu dois ministros da educação Que não sabiam falar português Um não sabia falar português Outro não sabia falar português E o terceiro Eu nem vou citar Porque eu não sei falar português Dois bilhões e meio de reais Eu perguntaria a vocês Pra onde ia esse dinheiro no passado? Eu ia usar pra comer gente Antes de assumirmos As estatais no Brasil Dava prejuízo de Dezenas de bilhões de reais Hoje as estatais dão prejuízo de Dezenas de bilhões de reais Muitos colegas diziam Que eu não deveria me candidatar Porque não tenho anos Hoje votam num réu Eu sei que não tem cu pra isso Tem cu pra ficar falando na internet Chega no plenário É tudo Trouxe minha TV aqui Porque ela tá amaldiçoada Ela só tá pegando a Globo Sai demônio Temer conseguiu Bater o recorde De tempo Sem bater punheta Ele entrega os cargos Ele entrega os ministérios Ele entrega a bunda Num iFood Disse que ia acabar com uma mata Mas deu quatro milhões de reais Pro seu filho Carluxo Contratar um pornozinho premium Eu agora há pouco Tava com o Paranaense Aqui do meu lado O prezado senhor Mário Que te comeu Atrás do raro Mário Vagabundo Parafraseando O doutor Ulisses Eu não sou o candidato vitorioso Eu sou o candidato bonitão Prefiro perder uma eleição Do que perder duas eleições Março, abril agora Vemos a concluir a extensão Da pica Do presidente da Caixa Econômica Federal Hoje passaremos a receber Então 120 pessoas Não vai faltar Oergia com leite condensado Pra gente Pode ter certeza Minha mãe tem 93 anos de idade É uma senhora Senhora e nem senhora É senhora E o deputado Eduardo Bolsonaro Que grita no fundo Parece muito travesti Mas quando lhe chamei em debate Por repetidas vezes Na tribuna e no plenário dessa casa Fugiu Essa parmonha Eu nunca vou dar Pra minha família Olha o ratinho Mas eu tenho uma coisa Que vocês não tem Uma pica muito grande Se prepara Que agora É hora Do chão Das poderosas Quem vende a alma Ao demônio Aprende que o capeta Cobra com o jujo No meu governo Não haverá aumento Do valor de putas Mas eu tenho uma coisa Que vocês não tem Mundial Peço licença Não costumo fazer isso Na verdade É a primeira vez Que faço nessa tribuna Obrigado presidente Muito bom meus amigos É com essa obra-prima Desse sujeito Que é praticamente Um Michelangelo Do século XXI Do Youtube Que eu me despeço Dos senhores Um abraço Bão de chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-